Olá, estamos aqui no canal Ser das Estrelas, tendo a honra de assumir esse programa aqui pela Bete, gratidão Bete, cor maravilhosa por esse canal, pelos conteúdos incríveis que a gente pode acessar aqui através dessas pessoas incríveis também que você traz no seu canal e hoje eu e a Karina temos a honra e a alegria de estarmos aqui com a super querida, maravilhosa Andréia Schuller. Então, hoje está aqui, ó, só alegria, brilho, vamos deixar a Andréia trazer aqui tudo que ela tem e olha, é muita coisa, acho que hoje só não vai dar, a gente marca outro dia, trazer muitas coisas especiais sobre expansão, coisas incríveis, só ela sabe sair daquele gentinho maravilhoso. Obrigada Andréia pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, por ter, estar aqui com a gente é uma alegria de verdade. Muito grata, muito legal estar aqui de novo, beijo Bete, beijo para todo mundo, muito grato pela oportunidade novamente de, é, como é que fala, espalhar a palavra, não, espalhar frequência. Exatamente. Olha, é uma delícia estar com você porque o teu bom humor, a tua frequência de bom humor, ela é tão alta, que aonde você passa, eu tenho certeza que aquele rastro, né, ele vai ficando e ele só vai se expandindo. Então, querida, muito obrigada, é uma delícia poder estar com você e, além de tudo, te escutar, porque a gente, quem te segue, quem te conhece, sabe que você já experimentou tantas coisas nessa pouca idade que você tem, mas você já viveu tão intensamente, tantas e tantas e tantas histórias. Já se dá mais no meio de seco. Pouca idade. Vamos ver o grupo. Você tem uma caçamba, você tem várias caçambas dentro de você, de tanta experiência, de tanta coisa que você já pôde vivenciar ao lado de tantos grandes mestres e não é à toa que você é uma baita mestre, que eu honro demais, respeito. Então, querida, muito obrigada. A gente só quer te ouvir, a gente só quer te ouvir. É muito grato. Vamos lá. Mestre só de rei, que eu nem gosto. Mestre, mestre, mestre dos magos. Muito grato. Nada, é aquela história, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe de nada, né? Bate às vezes assim, quase um teto preto. Fala, meu Deus. É verdade. Aquela série Dark Matter, né? Sobre as multidimensionalidades. Eu estou estudando mais o Jean Val Elan, né? Eu não conhecia religião. Eu não tive nenhuma base religiosa na vida. Eu fui criada através da cultura racional. E lá você já lê, né? Tipo, os primeiros livros que eu li na vida, quando eu aprendi a ler e escrever, foi o de cultura racional, que a minha família já estudava. E, tipo, a gente está aqui de passagem, nós viemos de fora, os irmãos das estrelas. E eu já vendo nave UFO desde seis, sete anos. Aí hoje eu vi um podcast, não que não sei o quê, da Operação Prato. Isso aqui, o homem tem uma coisa de querer tangível, né? Você não tirou a foto? Eu falei, para que foto? É uma experiência minha. Tipo, assim, quem aparece, né? Para quem aparece. Outro dia eu estava falando com a estrela. Todo dia eu falo com uma estrelinha aqui, que tem, que não é estrela, né? Uma nave de observação. E ela mexe muito, assim. Mas, assim, eu falei, você está mexendo mesmo? Eu estou com dúvida. E ela começou a fazer assim, ó. Tipo, ondas, assim, sabe? Eu falei, fica parada. E muito, muito, tipo assim, muito. Eu pego sempre, eu fico parada. Ou eu deito no chão, eu fico em um lugar encostada. Então, assim, eu falei, para quê? Quem acredita, já acredita. É a mesma coisa que acredita em Deus. E quem não acredita, você pode botar a nave, o ET na frente. É falso, é falso. Então, eu não vou perder meu tempo. Que nem eu terminei o curso aqui uma vez. Aí, uma menina estava aqui comigo no curso, aqui em casa. E aí, ideia, ideia, vai lá para a varanda. Aí, tinha um... Quando eu olhei, estava meio dublada. Aí, tinha três sóis, assim, sabe? Um grandão, um médio e um pequeno, assim. Aí, os sóis começaram a se mexer. Eu falei, sóis, três? E está se mexendo? Falei, que interessante. Aí, filmando, não sei o que. Acho que ficou mais de meia hora. O outro foi para casa, ficou mais de duas horas olhando. E aí, eu falei, beleza, está legal. E aí, mais, eu vejo sempre. E aí, depois, quando eu anunciei que ia dar o curso de novo, o mesmo nível um, né? Que é de conhecência cósmica, que eu tenho o curso. Eu tenho dois níveis. O terceiro, eu estava fazendo. Eu fiz o um. Quando eu ia fazer o segundo, veio assim, para. Você está indo muito longe. Volta. Você tem que fazer uma introdução. E aí, eu falei, por quê? Mas eu quero escrever mais. Aí, uma amiga minha me escreveu. Eu falei assim, ideia. Aí, adorei. Eu tinha feito um vídeo, alguma coisa. Eu adorei. Eu não entendo nada que você fala. Mas eu gosto muito de te ouvir. Aí, eu entendi. Ah, você não está entendendo. Então, eu vou ter que voltar. Enfim. Aí, quando eu anunciei de novo, eu penso, eu quero. Eu quero. Eu falei, ó. Eu não prometo até no final do curso. Eles vieram admitir do que são. Eu não prometo. Não está garantido. Enfim. Mas eu acho que isso fez muito parte da minha vida. Para mim, é muito normal. Aqui nessa sala. Meu irmão estava dormindo aqui. Veio uma nave aqui na varanda, colorida. Falei para lá e para cá. Eu falei, o que você tinha tomado? Estava acordada. Ele estava. Porque estava passando mal. Meu irmão come pra caramba. Chegou aqui, né? Quer comer tudo ao mesmo tempo agora? É muito bom. Eu entendo. E aí, eu compro ainda pra ele comer. E aí, eu escolho descrever e tal. Enfim. Para mim, isso é muito normal. Mas, assim. Eu sei que para a maioria das pessoas, não. Porque, dependendo da base que você tem de programação. A gente sabe que de zero a sete anos. Todas as programações que tem ali é como se fosse verdade absoluta para as nossas células. Então, assim. Eu sei que é complicado. Mas é devagar. E eu acho muito legal desse momento. Eu tenho alguma coisa. Eu já entendi. Eu fiz muitos anos em constelação. Ajudei muitos anos em constelação. Depois comecei a constelar. Parei com uma amiga. Mas eu vi, assim, vidas. Que eu tive decepção com a igreja. Eu era uma noviça rebelde. E aí, tinha uma senhora. Que, na verdade, era até mais marido. E eu seguia como se fosse o meu exemplo. E eu comecei a ver as putarias que tinha lá dentro. O que acontecia, sabe? Aí eu fiquei totalmente. Essa vida foi assim. Eu perdi mais da metade da vida só desgostosa e decepcionada com a entidade que considerava a religião. Então, assim, isso foi acontecendo, acho, para vários de nós, né? Mas eu ainda tenho essa agora, o entendimento da concepção da palavra Deus. Que eu estou tentando não... Porque, pela Conceiologia, a gente deveria cortar esse... É porque, assim, é complicado a gente falar só de uma palavra. Na verdade, isso é uma energia. Tem aquela coisa de quando você vai... Jesus, por exemplo. Jesus, né? Jesus lá na cruz, lá do Ofrêncio, né? E o que é com a Peste Sananda. Eu fui conhecer depois, de quase 40 anos. Eu fui conectar com essa frequência. Ele me ativou um treco rosa no coração, assim. Uma compaixão, assim. Eu fiquei... Foi apenas que eu vi uma coisa, assim, flutuando na 3D, né? Porque eu estava... Eu pedi para ele. Falei, por favor, eu quero ativar a compaixão no meu coração. E aí, ele abriu meu olho e eu estava visualizando rosa. Porque eu sabia que era rosa compaixão. E aí, eu estava imaginando rosa, claro. E aí, ele abriu meu olho e falou assim... Não, olha. Quando eu abri o olho, tinha um treco, assim, na minha frente, aqui. Assim, na altura do cardíaco. Parecia um peão. Mas com duas pontas, sabe? E rodando, como se fosse uma colha de sabão. Aquele no... No rosa compaixão. Que é aquele rosa choque. Aí, olhando aquilo, eu falei... Gente, primeira vez que eu... Eu vejo, assim, um treco holograma ele mostrando. É essa cor que você tem que visualizar. Aí, eu conectar. Eu... Ah, tá. Muito grátil. Caraca. E aí, tipo assim, eu conectei com a frequência. Agora, não sei se foi ele como ser ou veio um ajudante. Entendeu? Tipo assim, o pessoal tipo... Gartas Miguel me ajuda. Tem um assaltante na rua. Tipo, sinto muito a minha. Gartas Miguel. Não pode colocar nem um cabelo. Filho de cabelo nessa dimensão. Que explode tudo. É o segundo livro de Urântia, né? Que é, como diz o Rodrigo Roma, Bíblia das Plenas. Mas também tem que... A gente tem que ver que muita maioria da informação foi canalizada. E passa pelos filtros das pessoas, né? E eu noto ainda uns traços ainda de catolicismo, etc. Então, quando a gente... Quando fala de um... Gartas Miguel, seria uma das partes da fonte que começou, né? A se experimentar. É um universo. Então, a mesma coisa que eu costumo explicar. Eu falei, cara, a mesma coisa. Eu trabalho numa multinacional, né? De segunda a quinta. E aí, eu derramei café no chão. Vou falar, cara, vou chamar o CEO dos Estados Unidos para... Nem para o meu chão aqui na Suíça. E não é bem assim que rola. Ele vai no máximo. Se alguém me ouvir de lá, no máximo vai mandar alguém do Facilities para ir lá e tal. Será que eu jamais farei isso? Porque eu limpo tudo. Eu sou virginiana. Eu só limpo tudo. Não pode até fazer o trabalho, não tem nem aí. Eu limpo. Eu quero limpar. Que nem eles falam para mim. Não importa quem sujou. O que importa é limpar. A gente está na época de limpar, 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 limpar. Limpar a célula, limpar tudo. A gente abre o lixo. Ah, tem um... Tá com cara, não tá conseguindo ver aí? Traz pra cá meu corpo. Pá! Porque o corpo físico, ele é um... É uma ferramenta muito grande de evolução e transmutação. Então, quando a gente tem, diz, uma doença, na verdade, é só um processo. É só uma energia que quer ser vista, integrada, amada e transmutada. Então, assim, a gente tem muito ainda meio que medo, receio de certas coisas. Isso eu entendo a passeio por esse processo. Quando a gente tem alguma coisa aí dentro que ressona com aquilo, aí potencializa e dá um boom. Mas fica tranquilo. Também se a gente se encarnar, vai voltar um laptop, mas... Vai continuar assim, tranquilo. Então, quando a gente tem que explicar essas coisas, é assim, pra mim, eu nunca tinha visto... Eu não gostava de ver formas. Eu aprendi a amar luz muito cedo, né? Eu via bolas de luz dentro de casa. As luzes lá, a minha avó falava, minha avó, minha mãe, tipo, saúda, saúda, né? Saúda lá. Ele tem uma profissão, ele sabe quem você é, conecta, tipo, né? Oi, meus irmãos e tal. Então, a gente sempre foi... Eu fui criada assim, desde criança. Então, pra mim, é muito natural. Então, depois, pra aceitar a forma, aí eu fui entender. A forma representa uma egrégora, né? Um grupo de seres que trabalham com aquele ser. Então, quando a gente é um Arcanjo Miguel, da linha de proteção de Arcanjo Miguel, que também foi me dado uma aula sobre isso, pra, tipo, você tem que explicar. Eu falei, mas eu mesma tinha preconceito. Aí, eles explicando pra mim sobre o Exus, por exemplo, né? Pela cultura, a gente falava Exus, tipo, assim, eles confundiam meio que os... Vamos dizer, eu repetir os lagartinhos que vivem nessa dimensão. Porque tinha gente que via, mas não entendia. Viu o bicho feio? Lá, parece um capeta. A gente chifrinha, o rapiz, é que é pronto. É tudo capeta. E aí, chamavam de habitantes do vácuo. Então, eu sei que muitos deles, pra causar medo na gente, hoje não, que não tem muita ética, eles falavam que eram Exus. Por quê? No mundo energético, né? É muito respeitada essa energia de Exu. Porque a maioria delas vem de fora, tipo, o Exu Veludo. Ele nem vem, ele manda uma falange que fez uma aula lá. Acho que foi, sei lá, Andrômeda, sei lá. Eu tenho uma lista agora que eu tô aprendendo. Lá, ele mandou uma falange pra eu trabalhar aqui. Porque quando a gente tá na rua e tem um assaltante, pela densidade que a gente tá, eles não vão conseguir... O Arcanjo Miguel não vai vir, mas ele vai mandar. Se você chamar Arcanjo Miguel, vai vir alguém da linha dele, que é de proteção, geralmente, um Exu. Que ele é um guardião, é um protetor. Ah, mas Chica, fazendo o pessoal bota o trabalho de umbanda nas esquinas. O que é uma esquina, né, gente? Uma esquina é um cruzamento de energia. E a gente tem esse cruzamento de energia em todo lugar, inclusive na gente, no nosso corpo físico, né? O nosso cardíaco aqui, que é a minha professora, minha ex-professora, na época, ela... Ah, tá no coração, um negócio no coração. Falei, que coisa no coração é essa, amiga? Tipo, que coração? Vem que negócio de amorzinho. Eu sei que o universo tem amorzinho, né? Não tem nem boca, gente. Tipo assim, que negócio de coração é esse? Ah, eu abri o cardíaco. Falei, me fala esse mapa. Eu sou virginiana com as agente corrupião. Eu tenho que ter um mapa. Tenho que dar um Excel. Como é que eu abro esse chaca cardíaco? Aí ela... Ah, é uma coisa assim. Eu falei, parou. Aí fui estudar e fui entender as linhas axionais, né? Tudo que ela... Conexar e fiz a reconexão, a cura reconectiva, a reconexão, e cura prânica e blá, 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 para aprender chacra. Aí fui fazendo um monte de coisa para entender. Aí comecei a cruzar as informações para ver o que tinha anexo ali. Aí você vai entender as linhas. E aqui no cardíaco, se a gente pegar o nosso corpo humano, né? Do chacra básico ali do períneo até a cabeça, que é onde está, né? Nosso braço e perna, é só para movimentar. Aqui, se a gente pegar o meio, se a gente descer ao mesmo tempo aqui, vai bater aqui no que a gente chama no meio cardíaco. Tem um alto cardíaco, né? E tem uma ali embaixo. São três linhas aqui para ativação, quando a gente faz no campo. Ali, com essa linha, se você dividir ao meio lá, aquele ao meio vetroviando lá, você vai dividir isso aqui, vai dar o cruzamento exatamente aqui no cardíaco. Então, não é porque o coração está aqui que é forte. É por isso, por aqui ser um cruzamento muito forte, é que o coração está ali. Por isso que o coração não adoece nunca. Não pega câncer, não pega nada. O coração está de boa. Porque ele está do lado do maior centro energético do corpo humano. E o que é um centro energético? É que nem vórtice de matemática. Passa uma energia para cá ou para lá. Quando faz isso, cria um vórtice, que a gente chama de chakra, que é motor e bababá. Outro dia, não sei o que eu falei. Eu falei, chakra é um motor. Nossa, me esculachar de cima, abaixo, de vez de amarelo, porque é pelo tradução do... Eu falei, tá, tipo assim, amigo, todo mundo sabe isso. Chega na internet. A gente está tentando entender de verdade o que é a gente, né? E eu fui entender, tipo, como se a nossa essência criasse esses motorezinhos para fazer essa máquina andar, para conectar, para ativar o nosso corpo físico. A gente mexia mesmo que nem um fantoche. Como diz o Jean Valoelan, quando ele disse isso, eu falei, uau, eu senti muito real isso. Ele falou, nós somos uma podridão organizada. Mas, tipo assim, é uma caixa biológica. Eu falo que a caixa é biológica. Eu falo, ai, meu Deus, uma tinha uma amiga casada há 30 anos, dois bovinhos. Ai, nunca peidei na frente do meu marido. Eu falei, quê? A gente é uma máquina, tipo, orgânica. A gente cria gases. Como diz uma tia de Stefano, se as pessoas falam, não, eu não faço isso, à noite vira fogo de artifício, que é reláxido. A gente gera, não tem feito bactérias. A gente tem vida, vai fermentar. Não tem como, não. A gente precisa dessas bactérias, né? Dessa fermentação. Então, assim, quando esse chakra cruza, quando essas linhas se cruzam, formando esse chakra, que a gente chama principal do corpo, porque é no meio, se você olhar tudo que é central, sempre vai ter sempre aquela, quando você estuda o geometria sagrada, a importância de um ponto central, do equilíbrio, né? Exatamente do ponto do equilíbrio. Onde tem essa abertura, esse portal, porque todo chakra, na verdade, é um portal, tem uma saída de entrada de energia, tem uma saída de entrada de oxigênio, uma saída de entrada de prana e essa saída de entrada também de consciências. Então, esse portal nosso, todo portal tem que ter um guardião, tem que ter um protetor, para proteger os seres que passam ali, que tem a frequência a ver com aquele portal. Na rua, os ex-exos estão tomando conta. Por isso que eles colocam os trabalhos nas esquinas, porque tem ali, tem um guardião, tem que ter um ser. Porque eu vejo uma entidade, eu vejo linhas de frequência, mas as pessoas vão ver, por isso falam, ai, não, fechei meus olhos, o pessoal nas minhas meditações, que eu dou hoje no domingo, manda lá, né? Ai, eu vi Jesus, eu vi Esfa lá, não sei o quê. E a outra fala, cara, eu vi, sei lá, Buda, sabe? Me ativando, porque até fiz uma ativada, veio um ser aqui, e veio na forma de Buda, para fazer uma ativação em mim, para minha amiga, veio uma arturiana. Então, assim, ele vai vir conforme a nossa crença, conforme o que você se conecta. Então, é muito complicado. Ainda mais as pessoas que vêm abertamente. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que são meus carteiros, né? Que escutam, e assim, vem a intuição, eu, ah, não, ah, não, não, faz isso agora, não. Ah, não, acabei de fazer isso, mas passa, ah, não, fazer isso de novo, não. E aí, quando eu vou ver, eu não quero escutar, fingindo a dia de surda, é uma minha ideia, olha só, tem um ser aqui falando comigo, pediu para eu te mandar essa mensagem, só de cara, eu falei, ai, ai, agora não dá para fugir. Eu falei, ai, não dá para confirmar, tipo assim. Então, tem gente, então, eu tenho essas pessoas, assim, esses anjos na minha vida que vem traduzir, vem passar tudo para mim claramente, né? Então, assim, e quando a gente não quer ouvir, agora até que menos, porque agora parece que eu estou, estou fluindo mais, não estou resistindo muito, né? Porque quando a gente resiste, dá uma travada, eles vêm, ó, solta isso aí, porque tem que fluir. Agora, cada vez menos, assim, mas eu recebo muitas mensagens lindas. Então, quando a gente está consciente que esse ponto de energia tem um guardião, e qual o guardião do nosso ser? Do nosso corpo? É o nosso ser. O ser que, tipo, densificou a energia para cá. isso aí é uma história que dá 20 horas de live. Eu estava vendo isso de um menino, a pessoa, ah, não sei o que, os corpos criogênicos, aí você já ouviu isso, tipo assim, mas, tipo assim, esse negócio de corpo criogênico, tem uma, tem, nossa, ela tudo tem, tipo assim, quem é que estava lá para poder tirar foto, pesquisar, não está no Google, não está no Wikipedia? É complicado, uma pessoa querer botar a verdade dela, porque ela viu daquela forma, porque, de repente, do universo que ela viu, porque eu vi de onde o universo? A maioria das pessoas que eu conheço é desse universo aqui de Metatron, dessa galáxia aqui. Eu sou de uma outra galáxia. Eu vi de muito grande, não tem um anjo, não tem essas coisas lá. Então, para mim, é uma realidade muito diferente, porque eu me conecto com essa realidade. Isso. E a pessoa resolver se eu reconectar, que nem o pessoal falar para mim, ideia, eu quero fazer uma terapia que eu quero saber de onde eu sou. Os seres que trabalham comigo, eles não gostam muito de dar força para a ego, sabe? Tipo assim, a pessoa se sentir por ter mas eu sei que é necessário. A minha professora faz isso comigo, mas eu vi o que ela está fazendo, eu falei, não faz isso comigo. Você vai me perder, não faz isso comigo. Mas as pessoas precisam de uma confirmação, né? E aí, um menino que me pediu, falou assim, eu quero fazer uma terapia para saber qual é a minha origem. Aí, veio uma galera, assim, assim, aí eu falei, olha só, eu acho que a pergunta não é de qual planeta que você veio. nós todos vivemos de vários, estamos em vários, a minha pergunta certa seria, é aquela história, é sempre sobre a pergunta. Que nem a Einstein falou uma vez, se ele tivesse uma hora para fazer uma pergunta que resolvesse toda a vida dele, ele falou que ele ia gastar 55 minutos pensando na pergunta, para que ela fosse resolvida em cinco minutos, né? Então, tipo assim, eu falei, a pergunta exata seria, com qual energia você quer se conectar agora? Boa. Qual planeta você está precisando baixar a informação? Porque eu fiz esse processo, um por um, e foram mandando mensagens, e tal, e eu fui me conectando. E conforme é mudando a minha moral, meu padrão ético, e às vezes pequenas coisas, aí vai subir na frequência, e certos seres se aproximam. E aí, eu vou dar um exemplo, assim, porque a gente fala muito, ah, melhora a sua frequência, melhora o seu pensamento. Eu estava no processo de cura comigo, né? Fiquei cinco anos divorciada, eu tive um casamento de 12 anos aqui na vida, vim sair de casa, fiquei sozinha aqui cinco anos me curando, do auto-amor, né? Mas era extremamente ciumenta, carente, cria tensão, homem grudento, não peçam, pediu, tá pedindo, pode ficar arrependido. Eu consegui, sabe? Tipo assim, veio um homem grudento, mas agora tá, eu me chamo, tá me pegando, vai, paro de me pegar, tô com calor, tadinho. Aí, eu falei, meu Deus, não faz isso, você pediu, tá pedindo. E aí, eu fiquei cinco anos aqui nesse processo e tal, tenho lá no meu canal, tenho lá sobre a minha cura amorosa e tal, enfim, que aí estudei tudo, relacionamentos, sexualidade, tudo, fiz de tudo, abuso exigência sexual pra entender as coisas todas, foi maravilhoso, mas não repetiria, mas foi maravilhoso, não me arrependo, senão eu não estaria aqui agora, então, estaria em algum canto chorando de formar fetal, abraçada com o meu filho. Aí, nesse período, eu peguei de humildo a piada agora, ai meu Deus, ah, quando eu tava me curando, ah, tá, sobre o amor próprio, peraí, eu tava falando antes uma outra coisa. É da energia que a pessoa quer se conectar, com qual energia quer se conectar, né, com o rapaz. Isso, aí, o que que acontecia? Saúde. Eu tinha, eu tinha, eu tinha umas pessoas que eu encontrava, tal, eu comecei a ficar mais seletiva, né, porque no início eu queria beijar na boca, meus maridos não me beijavam na boca, ele não gostava, então eu queria sair beijando na boca, então eu falei, comecei a ver o padrão das pessoas que eu tava atraindo, meio doidinho. Aí fiquei um, meio doidinho, eu falei, hum, tá, próximo, meio doidinho, eu falei, é, para, você tá doidinha, vamos lá, foca no que você quer e vamos lá, e comecei a cocriar, 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 e eu comecei a cocriar já há muito tempo, até o meu trabalho, eu tô 12 anos lá, foi meio inconsciente na época, mas agora eu já entendi o processo, e aí comecei a cocriar, tipo assim, o que que minha alma quer experimentar hoje, o que que eu tenho que aprender hoje, e aí eu ia, né, e aí quando foi, quando foi, eu acho que foi, sei lá, depois de três anos, eu tava recebendo, eu tava, eu não mentia, mas eu ficava com uma pessoa, eu tinha pessoas que eu ficava, às vezes, uma vez por mês, e alguém chegava e falava assim, você tem namorado? Não, tipo assim, tem um relacionamento, não tem um relacionamento, e a vida era privada minha, eu não quero ficar dando satisfação, mas eu, não é que eu mentia, eu não falava, aí o que aconteceu um dia, eu falei, Andréia, você tem que ser clara, tipo, você pensou, perguntava, você tem alguém, eu falava, tá vendo, mostrava foto, tipo, dois, três que eu ficava, às vezes, tá vendo esses meninos? Pois é, eu fico com meninos, porque é tipo assim, eu sempre fiquei com pessoas mais novas, sempre, sempre, minha família toda, papai, aí, aí, tipo assim, tá vendo esses três aqui? Pois é, eu fico com eles de vez em quando, se você quiser ficar comigo, então vai ser nesse esquema, não vou ter relacionamento, porque eu tava no processo de aprendizagem, eu não queria, na verdade eu não queria nenhum relacionamento sério, por isso que eu acho que eu tava fazendo só isso, encontrando garotos, não eram homens mais novos, mas é, você mais novo do que eu, então não era difícil de achar, e aí, aí, eu comecei a fazer isso, transparência, eu falei, eu tô com eles, se você quiser ficar comigo, eu tô com eles, eu não quero nenhum relacionamento, e quando eu comecei a fazer isso, transparência, porque era a última coisa que faltava, acho que pra ter a transparência total da Andréia, sabe? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber uma mensagem, uma mensagem, várias mensagens dos seres de Antares, recebia, via a palavra Antares, 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 o ano todo, eu tava ali aí, nossa, que coincidência, ver Antares, aí no ano novo, no final do ano, desculpa, num grupo que eu tinha, tipo, espiritual, né, umas amigas, presente de amigo oculto, me deu uma caixa desse tamanho, Antares, Antares, eu falei, agora eu entendi, aí me conectei com eles, aí me veio essa mensagem, tipo assim, pelo seu aumento de frequência, nós gostaríamos também, que você, agora você, tipo, tem condições, né, de passar essa frequência, né, porque a gente tem que estar, em coerência, totalmente com o que eu acho certo ou não, assim, eu achava, eu achei muito interessante, porque eu nunca fui muito fiel na minha vida, quando era mais nova, depois de casamento, agora tudo bem, mas quando era mais nova, não, mas eu nunca me senti culpada por isso, eu nunca tive nenhum bloqueio de energia, nenhum problema, nada, mas, eu notei que, a partir do momento que eu achava, que não ser transparente, podia ser um empecilho, aquilo se tornou um empecilho, é o que a gente entende sobre aquilo, né, a gente vai dar, eu falei, eu quero estar em coerência, com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, e automaticamente com o que eu faço, e quando eu tive essa mudança de frequência, né, um salto quântico muito curto, assim, mas eles começaram a trabalhar através de mim também, então, assim, a pergunta seria, qual informação que eu quero trazer para cá agora, a gente ser clara com o nosso processo, tipo assim, em que momento que eu estudo a minha vida, a Conceciologia, assim, eu pego, eu acho que a natureza mostra, né, abelhinha, beijafor, pega um pouquinho de cada flor e faz o seu mel, faz o seu alimento, quando eu estudei um pouquinho em Conceciologia, durante um ano mais ou menos, eu comecei a ver esse, eles ensinam para você pegar o seu processo inteiro, você se analisar de fora, tipo assim, o que que eu vivi até hoje? Aí eu fiz um Excel, várias planilhas de Excel, tipo assim, várias steps, né, várias planilhas, botei lá, Andréia fez isso, 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 quando a criança viu isso, 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 físico, emocional, mental, sonhos, tudo, e me analisei, e comecei a entender essa coisa que a gente falava, ai, meu Deus, Deus me livre, eu não sei o que Deus, eu falei, tipo assim, o que que é Deus para mim? O que que essa palavra significa? que o Matias de Stéfano ensinou muita coisa sobre etimologias, né, etimologia de palavras, quando a gente estudou durante um ano, ele estava morando no Egito, foi em 2020, foi em 2020, também foi para lá a primeira vez, depois foi em 2021 e 2022, para fazer a ativação, a reativação da rede Atlântico de consciência de Osoe, né, então, quando ele falou, tipo, do, nossa, desculpa, fui lá para o Egito agora, deu a percebação, deu a perceba, que você foi. Nossa, a informação abriu toda aqui, então, quando eu estava nesse processo, aí, ele estava estudando com a gente, todo dia, diariamente, religiosa, religiosamente não, mas, tipo, com o mesmo, ele estava todos os dias indo para a pirâmide, porque estava, a gente estava preso em casa, ninguém podia viajar, ele tinha que fazer a viagem, ele fez tudo isso através da rede, que conectou, ele reativou, a pirâmide está meio que trabalhando, ele falou, 20%, que ela trabalha com a consciência humana, e ninguém, tipo, ninguém acredita, não vai ali, dar consciência no negócio, se a gente conseguir ativar 20%, ele todo dia lá, ficava lá no Corão, e a equipe dele, os mestres falaram, você vai fazer todo o trabalho, vai alcançar toda a rede planetária, através das pirâmides, tipo, reativar essa, né, essa, essa rede, que tinha, várias pirâmides, que eu quero ir na da Bosnia também, que está, que a natureza praticamente ativa aquilo ali, então, tipo assim, para novamente essa informação fluir, como fluía antigamente, que na verdade seria uma antena parabólicazinha, para trazer a informação de outro lugar, então, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele falou muito de etimologia das palavras, e aí eu comecei a, qual palavra que eu tinha falado? O que que é Deus para você? Ele começou a falar muito, de várias palavras, incluindo Deus, e aí, o que que era Deus? Aí ele começou lá, aquela palavra em latim, que simbolizava, brilho do sol, é porque eu acho que os etim, tipo assim, minha avó falava, Andréia, para o humano, quando era criança, qualquer pessoa que tem um poder superior a ele, ele já considera um Deus, então, cuidado, né, porque a gente tem aquela coisa da programação, de que precisa de alguém de fora, alguém que tenha poder, você tem que me ajudar, porque você tem que me ajudar para me salvar, porque eu não consigo sozinha, aquela história, e aí, quando ele começou a explicar, a explanar sobre essa palavra, esse tema, ele falava, eu não acredito em Deus, não nesse Deus que as pessoas colocam o nome, porque eram os seres que vinham, né, na luz mesmo, para o pessoal não ver direito, porque eles vinham na nave, já vinha contra o sol, e aí, aquela luz, aquelas roupas, aquela coisa muito brilhante, e essa palavra foi conectada à luz, porque eles vinham com aquilo tudo iluminado, aquela coisa, aquele show maravilhoso, então, essa palavra ficou conectada também, naquela época que chama de Anunnaki, mas assim, a gente linka os Anunnaki, com um meio pejorativo, Anunnaki é que veio do céu, vários, todos nós viemos do céu, mas esses seres que vieram misturados, que, tipo, você agora está encontrando as coisas dos gigantes, que eles meio que limparam a nossa, não passaram essa informação, de Atlântico, para a gente não ficar muito espertinha, aquela história que a gente já sabe, e tem várias vertentes dessa história, não estava, tipo, não tem memórias claras, não estava lá, não tirei foto, não posso falar muito, mas o Matinho, e aí ele explica, que é bem legal, incluindo quem não conhece o Stéphano, quem é o Matinho de Stéphano, você fala tanto, o Matinho de Stéphano é o professor, o meu professor predileto, eu gosto muito do jeito que ele explica, pelas memórias, o ser dele, que é o GAM, que trabalha de Sirius, como se ele fosse trabalhar na Wikipedia Universal, ou seja, a informação está ali, ele consegue acessar os registros, trazer a informação, e passar, mas ele fala, tipo, eu não acredito em nada do que eu falo, eu estou falando da verdade, através do meu filtro, dos meus olhos e minha experiência, é uma parte da verdade, cada um de nós vai ter uma partezinha da verdade, é o que eu estou falando aqui, na verdade absoluta, e jamais vai existir a verdade absoluta, acho que esse é um obstáculo, agora dos dias de hoje, muitas pessoas só trazem verdades absolutas, e querem pôr aquilo na gente, eu vejo assim, eu estava lendo nos comentários, e por isso que as pessoas têm que ler a Bíblia, etc, é meio complicado isso, assim poderia ler, sim, todo mundo poderia ler tudo, livro de urântia, curso em milagres, chaves de enoque, tipo, tudo para a gente ler, para a gente ter consciência do que está acontecendo, eu quero ler as escrituras que o João Paulo falou, que eles encontraram nesses vasos lá do Egito, incluindo, inclusive, os gnósticos se baseiam nessas escrituras, tem isso como uma Bíblia, vamos dizer assim, deve ser bem interessante, isso eu gostaria de ler, mas já está traduzido pelo jeito, quando a gente compreende o que significa a palavra, a gente meio que sai da falta de luz, que é a ignorância, é ignorar o que significa aquilo, ah, porque Deus não é um ser, eu já não acredito, não existe, não existe, eu não acredito em Deus, porque eu não acho que é um ser só, o poder está em todo mundo junto, é que a gente ainda não tem coragem, de olhar nem para a nossa vida, nem para a nossa bancária, quanto mais para os nossos potenciais, e quando a gente entende que o potencial está no sangue, e que o sangue tem que ser limpo para a gente virar X-Men de novo, e agora está começando a ativar, e aí o bicho pega, porque a pessoa fala, eu estou comendo meu hambúrguer, minha comida, minhas regras, eu como minhas regras, não, quando você entende que o seu sangue influencia na economia do seu país, aí o bicho fica mais, a coisa fica mais séria, quando a gente começar a entender que tudo que está aqui dentro desse corpo, está influenciando e está gerando essa realidade fora, mas eu tenho que entender primeiro isso dentro do meu mundo, para poder entender no coletivo, é uma coisa mais forte para a gente, a responsabilidade, a gente está crescendo, nós somos um planeta, eu falo que o Brasil é um país muito novo, 500 e poucos anos, eu estou aqui no velho continente, eu vejo a diferença, mas eu também vejo a diferença dos hábitos, é aquela que eles vi, de gente mais idade, então nós somos muito novos, e o planeta que é muito novo, essa experiência é muito nova, então a gente, eu vejo a humanidade como uma criança de 4 anos, às vezes, eu estava estudando psicologia outro dia lá, e aí com uma criança de 4 anos, elas acham que tudo acontece por causa dela, totalmente egóico, o mundo gira em torno de mim, a gente acha que o planeta, o planeta Terra já foi, pelo jeito, o centro dessa classe, dessa galáxia, agora a gente está perto do furio, o planeta Terra e Vênus são os lindos, a gente está na filtragem das emoções, por isso que aqui é tão tenso, e também, segundo ciência, e Matias, também as lembranças, do código genético humano, seriam 22 espécies que estão inseridas no nosso DNA, ou seja, 22 espécies, com um tempo e espaço bem futuro, que na verdade ainda não aconteceu, é um passado que não aconteceu ainda, isso é bem complicado, dizem que você não acha que entende a física quântica, é porque você não entendeu nada, mas é assim, vamos dizer, isso aqui é o, vamos lá, a Guerra de Órion, o que está acontecendo no futuro lá, a gente saiu de lá, a gente deu as costas, ficou passado, agora a gente está voltando, e vai virar futuro, então, dizem que essas raças que estão conflitando, eu entendi uma época que a experiência aqui seria tipo, a última chance que a Terra, que eles tiveram a ideia para ver se bota todo mundo em harmonia de novo, porque colocar essa quantidade de seres conflitantes dentro do nosso DNA, dá os potenciais maravilhosos que chamamos emoções, que eu sinto assim, em alguma experiência eu tenho um pouquinho de amor, em outra experiência eu sinto um pouquinho de raiva, em outra experiência eu sinto um pouquinho de melancolia, mas nada tudo ao mesmo tempo agora como aqui, no dia só você vive tudo, que nem na Suíça, a gente estava na parte italiana, estava um sol de 40 graus, passei pelo túnel neve, depois choveu canivete, ventou horrores, eu falei, parecia aquela previsão do tempo, como é que é, nublado, sujeito a sol, chuvas com ventanias, não sei o que, tempestades, tempestades espertas, exatamente isso, e é isso que a gente tem dentro da gente, por isso que muitas vezes você acorda, hoje eu sou uma pleiadiana, eu estou me sentindo a rainha, e no dia seguinte, eu sou um lagarto, eu quero matar, eu quero comer, eu quero... tipo assim, porque isso, a gente, esse misto, que eles pedem muito, tipo, num processo que eu passei, eles pediam muito, tipo assim, equilibrar as emoções, mas não controlar as emoções, porque não dá para controlar, porque é normal, é que nem controlar o seu xixi, controle, não dá amiga, eu estou tomando muita água, eu vou ter que fazer xixi, a emoção acontece, ela vai acontecer, entendeu? Você está aqui parado, daqui a pouco, tem uma explosão do teu lado, aquela energia, você vai começar a sentir toda aquela força, o teu corpo sentiu aquilo, absorveu, e vai ter um treco, tipo assim, medo, um cagaço, ou você vai sair correndo, então tem gente que congela, porque pela energia, então quando a gente começa a entender que o nosso corpo gera emoções, e que emoção é energia em movimento, e que a emoção é a energia que nós precisamos para fazer tudo nessa vida, e direcionar, a energia da raiva, por exemplo, é igual a da alegria, ela tem um pico enorme, que nem comer pão com geleia, com Nutella, não pico de açúcar, amigo, lá no céu, e cai rápido, subiu, essa energia, a gente direciona para cocriar coisas, a energia sexual é poderosíssima também para a materialização, tem várias técnicas, assim, lá no canal, e é fácil, entendeu, já cocrii muita coisa com a energia sexual, na época até me senti meio ocupada, falei, ah, então eu gosto, aí eu falei assim, como você ia mandar para a fonte, aí eu comecei a me sentir muito estranha, na hora que você está lá, fazer os seus exercícios tantos, e depois mandar para a fonte, meio broxante, eu fiquei com vergonha no início, eu falei, relaxa, tipo assim, vai lá, dá para o pessoal que está passando fome, está em conflito, e aí eu fui entendendo, e quando eu comecei a ensinar isso, eu fui meditar sobre isso, que eu me senti um pouco ocupada, falei, é legal eu estar dando mais corda para o ego, nesse momento, aí me veio a mensagem, tipo, as pessoas têm que compreender a cocriação, primeiro no mundo delas, porque se a pessoa não sabe, que ela tem capacidade de cocriar para ela, ela não vai conseguir cocriar em coletivo, no coletivo, então primeiro um passinho de cada vez, primeiro o meu mundo, depois ali o pessoal que está em volta, e daí o coletivo, aí eu comecei a compreender esse processo, mas é um processo natural, na verdade, quando a gente vibra aquilo que é, quando eu fiz isso com o meu marido atual, que eu casei de novo, não precisando, estava de boa, o universo, quando eu soltei, que eu me abri, se o universo tivesse alguém para me trazer, para cocriar alguma coisa legal junto, com uma outra polaridade, e aí, mandou, essa belezura, esse chuchuzinho que eu tenho em casa, uma coisa linda, era meu sonho, casar com louro de olhar adulto, agora, deixa eu pedir para cabelo, porque ele está cabelo gigante, louro, parece que eu tenho um cachorro dentro de casa, que é cabelo, mas eu tenho um cachorro dentro de casa, aí pensou, ai, que eu me ilimitasse, e pensou, nossa, olha isso, Thomas, que ele só gosta de falar com mulher, ele não se dá com homem, ele não gosta de futebol, nada, o Thomas é totalmente energia feminina, apesar de ser bem masculino, ele tem um equilíbrio legal, e aí, o pessoal, ai, não sei o que, e fica, eu falei, gente, homem bonito a trabalho, é, porque ele é muito, ele tem a sensibilidade, ele é tarólogo, né, ele está estudando tarô nesse momento agora, ele estuda mais de, sei lá, 10, 20 anos de tarô, mas, trouxe essa pessoa para, eu co-criei, me tornando aquilo que eu queria atrair, eu me tornei o ser que eu queria ter do meu lado, é isso, e aí, eu vejo uma coisa que também, o pessoal da nossa cidade, que está sozinha há um bom tempo, foi assim, a gente está vendo super, eu estou, cara, eu falei, aí, aí, quem estiver em cima, a galera que está aqui em volta de mim, eu estou super bem sozinha, está show de bola, aquela, aí, horrível isso, eu vou falar, mas é brincadeira, tá, gente, aquela coisa, eu tive que casar, porque, você não pode ser feliz a vida toda, desculpa, eu perco a live, mas não perco a piada, perdão, mas é que engraçado, eu estava muito bem, mas, tipo assim, ficou legal, é aquela história, antes sozinha aqui, mal acompanhada, eu já falei isso para ele, falei, o meu processo é esse, a vida é essa, entendeu, se acontecer alguma coisa, começar a desequilibrar, melhor, cada um para o seu lado de novo, ele tem mais apego do que a gente trabalha a isso, porque eu já me desapeguei bastante, eu jamais pensei que ia ser assim, gente, se eu conseguir ter esse desapego, se eu conseguir uma época parar de comer carne, porque eu comia e bebia sangue, não era um cão, eu era assim, um vampiro, se eu conseguir meditar, que eu não conseguiria ficar cinco minutos no silêncio, qualquer ser nesse universo consegue, eu sou a prova disso, e quem me conheceu lá, depois veio para, tipo, chegou até, como é que, tipo assim, o que você fez, como é que você conseguiu, é um processo, a gente não quer desanimar as pessoas, porque é um processo de ano, gente, e a gente tem a vida toda para fazer, não é de hoje para amanhã, a gente tem que ser um processo, assim, eu passei por um processo, cheguei numa parte muito zen, muito legal, mas está ficando meio chata, e aí eu comecei a bagunçar um pouco de novo, aí, tipo, agora eu voltei a comer, de vez em quando eu como um pouco de carne, para sentir o efeito que dá no meu corpo, porque é muito lindo, é que eu conheço um médico, um dos médicos que eu gosto, o doutor Micael, esqueci o sobrenome, ele trabalha com as abelhas também, ele foi vegano 15 anos, e agora, ele tem um filho, ele dá proteína animal, que eu acho também muito importante, a criança é para os tecidos cerebrais, a criança é para a proteína animal, e aí ele fala, ele fala, tipo, equilíbrio, é complicado isso, aí a gente vai entrar, eu não quero entrar nesse papo, porque é tragoção do animal, etc, o animal sabe que vem para corte, etc, e a gente se torna aquilo que, né, que a gente experimenta, eu vejo que uma época, eu estava comendo um pouco mais com o Thomas, que meu marido precisa mais de carne, para ancorar mais, ele é muito sutil, e eu fui na onda dele, e eu vi que estava um pouco mais, dentro de mim, tinha um movimento diferente, não era nervoso, mas eu sentia a vibração celular, mais informação do que o normal, que eu estava recebendo, e quando você come, por quê? O animal tem uma vibração diferente, e a planta, ela é mais lenta, então, se a gente se alimenta mais de planta, tudo é vida, se você se alimenta mais de planta, você vai ter a frequência ali, aquele tempo da planta, que é mais lento, se você se alimenta mais de um animal, que tem muita informação, o problema não é um animal, tirando a parte moral, do sacrifício, da tortura lá, estou falando da informação que tem no animal, a gente está comendo um USB, um pendrive, cheio de informação, tudo o que ele entende de realidade também, a visão dele do mundo, o que ele entende muitas vezes, teve uma amiga minha, que era viciada em queijo, agora ela falou de comer queijo, falou que foi o Ricardo, porque eu falei isso, então, se prepara, se prepara muito queijo, mas na nossa idade, o problema que eu senti do queijo para mim, foi que bagunçou meus hormônios, começou aqueles calores, aquelas coisas, sabe, aí, glutamato monossódico, chips, essas coisas de biscoitos, essas coisas que tem isso dentro, ou estão processados, né, e queijo, eu vi isso, que bagunça, eu comer queijo, não muito, mas dois, três pedaços no dia, no dia seguinte, eu já sinto mais um pico de calor, enfim, eu estava achando que eu estava estando na pré-menopausa, já feliz, que eu não ia ver esse trabalho, e não era, aí, eu mudei minha alimentação, ficou tudo normal de novo, então, quando a gente compreende que, é que eu já esqueci o que eu estava falando, André, eu me perco, sou mulher dos parênteses, vamos lá, eu entro no micro, e depois eu quero ir para o macro, eu entro no micro, eu quero ir para o macro, ah, do aprendizagem, quando eu cocrio, eu tomo, então, eu me tornei aquilo, eu comecei a vibrar, porque o pessoal tem essa coisa ali da atração, tem que falar, repetir, beleza, você repete 10 minutos, uma hora, mas você vibra 24 horas, uma outra coisa, é, é, então, assim, eu me tornei, eu falei, Thomas, eu vibrei tanto você, que agora, agora, tipo, você está aqui comigo, eu já meio que larguei essa vibração, agora tem que ficar correndo atrás, assim, do prejuízo, porque ele tem uma, ele tem uma, assim, ele tem uma elegância, é isso que eu gosto, eu acho muito bonito, quando o Kryon fala isso, eu pego em duplo, eu tenho esse livro, é, Evolução Elegante, né, ele tem uma elegância, uma elegância do ser dele, ele comendo parece um forquinho, sabe, mas, assim, ele tem no ser dele uma elegância, ele é sueco, a família, mas a família lá é normal, tipo, não tem nada, não é, todo mundo lá tem uma situação meio estável, né, mas a família dele é simples, não tem nada de chique, o pai dele falou, nossa, você está achando que eu como estranho, tem que ver meu pai, eu falei, bicho, ah, mas a elegância do ser, é uma coisa tão diferente, sabe, a gente encontra com pessoas assim na vida, e eu tenho esse exemplo comigo, e às vezes eu estou falando alguma coisa, outro dia eu estava fazendo uma piada com, 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 com o, o Beste de Salone, que ele parecia o Zacarias, que ele fez muita plástica, e estava assim, ele tirou aquele negócio caído, e eu não conseguia para aqui, porque a gente já visto o filme dele, que era aquele escape, é, tipo, ele está, ele estuda prisões, ele é preso para poder mostrar que ele sai da prisão, ele trabalha com uma empresa de segurança, e aí o primeiro foi ótimo, e a gente foi ver o segundo, né, poxa, legal, porque a gente gosta de filme velho, porque tem menos programação, menos informação, aquelas histórias, e aí, quando a gente já viu o segundo, ele já estava dando puxado, ele estava com a boquinha assim, e os dois dentes estavam assim, ele perdeu aquela característica de, ó, isso, e aí ele falou uma coisa muito séria, ele falava coisas, sabe, aquela cara assim, menino estava igual, sua cabeça, eu comecei a rir, comecei a rir, e aí eu não conseguia segurar o riso, ele, para, quem sabe, eu falei, Thomas, ele puxou muita cara, aí ele, é engraçado, ele, você está julgando, Silvestre Estraloni, eu falei, eu estou julgando, ele está a cara, você não conhece o Zacarias, aí alguém viu e falou, é verdade, ele está igual o Zacarias, eu não conseguia, ele falava umas coisas muito importantes, sabe, tipo, mestre dos marcos, não sei o que, aí eu, nossa, aí ele ficou zangado, porque eu estava julgando o Silvestre Estraloni, eu não posso nem falar de um ator, que ele fala que isso é julgamento, não é o julgamento, amigo, é que ele abusou, e aí, tipo, assim, ficou engraçado, para mim, eu tenho que segurar isso, sim, é o julgamento? Sim, muitas vezes pode ser, mas eu acho engraçado, para mim, todo mundo na rua parece cartoon, sabe, pessoal de Pixar, eu vejo muito assim a vida, e o Thomas também, mas a gente vê, porque a gente conecta com essa realidade, porque a gente vê muito desenho animado, muito Pixar, tudo esse negócio, então, assim, é a gente começar a vibrar, a observar isso, eu ia falar sobre o quanto a vibração, a observação, quando eu comecei a vibrar, uma pessoa que eu queria atrair, vibrando dessa forma, e acabou atraindo o meu marido, que eu já estava, tipo assim, aí, todo, quem vier, está beleza, homem, mulher, para papagaio, tipo assim, um ser que possa ali, equalizar com a minha energia, aí, eu sempre quis, o meu sonho era cabeludo, aí, eu já estava aceitando, tipo assim, tinha um date, um cara careca, meio barrigudo, eu falei, tá, tipo assim, vamos ver a beleza do ser, né, André, para de julgar, e eu aceitei de coração aberto, aí, eu vi, quando eu soltei isso, aí, eu atraio o Thomas, quando eu soltei tudo, o fato de ter alguém ou não, é porque o universo não é barganha, né, então, eu vou soltar porque eu vou receber, não, porque você sente a alegria de estar com você, isso, acho que para as mulheres que já sofreram, tiveram, sofreram, sofreram, no caso, já tiveram um divórcio, é muito importante, porque eu tenho a mesa, eu vejo isso, saindo de um casamento, um para outro, um para outro, um para outro, um para outro, não consegue ficar sozinha, o relacionamento é uma ferramenta de evolução, como tudo na vida, mas, eu acho que esse período que a gente fica sozinha, olha para a gente, que eu gosto de estar comigo, quando a gente vê aquela história, que a gente escuta, mas viver isso é muito legal, quando você se sente bem, você é uma companhia legal para você, aí sim, vai ser uma coisa, uma hora de agregar, né, e não só de, aquela coisa de atrair para resolver os pepinos, é o que eu chamo de relação dhármica, relação dhármica, eu acho que é muito legal a gente ter essa clareza, eu sei que às vezes dói, você quer uma pessoa para dividir aquilo, só que aquilo ali fica tão tóxico, e como o Saulo fala, o Saulo Calderão concorda, ele fala que relacionamento é carro-chefe de obsessor, porque o padrão de uma missão gera, pensando na pessoa que mora com você ali, vai acabando atraindo aquilo ali, e isso, só para finalizar esse relacionamento, no início, quando eu estava com o Thomas, com o meu marido, teve um dia, foi a última vez que eu senti uma vozinha tentando me filtrar, e é uma voz que é da nossa cabeça mesmo, até a nossa voz, vamos dizer assim, ele estava deitado, a gente fala, teve uma lua discussão, porque não dá para discutir com o meu marido, eu não posso brigar com ele, se eu falar, levantar a voz, eu acho que ele dissolve, ele desmaia, cai do marido, eu não posso, ele tem um pouco de TDAH, autismo, sabe, essas crianças novas, então, eu tenho que falar com muito cuidado com ele, muita delicadeza, ele exige mais coisas que parece que ele nunca foi humano na vida, sabe, então, você tem que ter muita paciência, eu falo para ele, está me levando a um nível de paciência aqui, tipo assim, Madre Teresa vai chorar para mim, depois que eu, sabe, daqui a alguns anos, vai ter que, como dizia, meu namorado, vai ter que enterrar com bota de cimento, senão vai varar o céu, processo evolutivo, caprichado, cheio de coisa boa, paciência, paciência pessoal, nossa, você tem uma paciência, eu falei, gente, eu não tinha essa paciência, eu vivia gritando, esbravejando, e aí, quando ele, quando eu começo a ver o processo dele, agora, deixa eu ficar para falar, ah, para finalizar, o que que eu ia finalizar, ah, ele estava aqui, a gente teve uma conversa, eu aprendi duas coisas, ele colocou o sapatinho no lugar dele, no lugar que eu não gosto, já vem na minha mente, isso não vai dar certo, vou terminar, falei, André, você está louca, o cara do teu sonho, ele da Suécia, tipo assim, tomou uma decisão, largou tudo, veio para ficar comigo, tipo assim, você vai largar tudo, porque ele botou o sapato no outro lugar, ensina para ele botar o lugar certo, e eu comecei a ter esses pensamentos, vou terminar, vou terminar, aí eu falei, por que que eu penso assim? E comecei a meditar dentro, se eu dar minhas células, aí eu vi, que eu não tinha, no meu sistema celular, da minha ancestralidade, eu não tinha informação de um relacionamento saudável, e positivo, vamos dizer assim, tranquilo, e eu não sei o que é que era auto-sabotagem, porque as células não julgam, a gente está vivendo, tipo, milênios com um relacionamento bosta, então é esse que funciona, a gente está vivo, né, e aí minha amiga falou a mesma coisa, eu estava com uma amiguinha, estava conversando com ela, ela falou, André, está acontecendo a mesma coisa comigo, o cara é maravilhoso, toda hora eu quero terminar, eu falei, pois é, não deixa se levar por essas vozes, e aí teve um dia que a gente teve uma conversa assim, aí eu fiquei assim, eu não me irritei, mas eu fiquei assim, cara, aí começou a vir umas coisas assim, eu comecei a observar, ele estava deitado aqui no sofá, descansando, aí eu olhei para ele assim, aí começou a vir umas jovens, eu falei assim, é, porque isso não dá, isso não sei o que, assim, umas coisas que eu não estava, tipo, processando aquele pensamento, mas parecia que estava sendo implantado, porque, como é que a gente sabe que é nosso ou não é, né, por isso que é importante a gente se conhecer, espiritualidade e autoconhecimento, tudo que respira, a gente não quer, eu comecei a observar, eu estava parada trabalhando aqui, meu home office é na minha sala mesmo, que é tudo pequeno aqui em casa, aí eu observei aquela voz, aí eu falei, ah, aí eu, mas ele é tão lindo, olha como ele é lindo, ele veio da Suécia para ficar comigo, ele me adora, ele faz tudo, tudo para me deixar feliz, eu amo muito, e comecei a só botar pensamento amoroso, ali, fazer o professor vomitar de tão nojento, de tão doce, sabe, passo nunca mais, nunca mais, eu tinha sentido a última vez, depois que eu pedi o divórcio, tinha sido seis anos anteriores, cinco, seis anos anteriores, e depois com o Thomas, que eu reconheci essa voz, e depois nunca fiz, então, quando a gente se conhece, você sabe o que é seu ou não é, ressonou, claro que vai ressonar sempre, a gente conhece tudo, a gente tem tudo, vai ressonar sempre, mas é aquela coisa, todo mundo pode ser um, como é que é, assar um sino, pegar um sino e assar, todo mundo pode tirar a vida de alguém, claro, ai não, eu não estou, todo mundo é, se você tem um carro, se você está, se você cometeu um acidente, pegou um negócio, derrubou, sei lá, bater na cabeça de alguém, derrubou um vaso na janela, todos nós temos potencial dentro de nós, mas o que que me torna, uma tiradora de vida, não, é a minha decisão, nessa vida eu não quero, todos nós já vemos tudo, e temos que, ai não, eu jamais, o sucesso é tão bom, tão positivo, se a gente está, a luz nessa vida, é porque a gente já teve mais sombras, a verdadeira luz, não tem jeito, a gente só conhece as coisas por comparação, e por extremos, tem que ser conhecendo, que eu vejo muito pessoal, esse menino, esse pessoal de heavy metal, que eu era assim, você vede preto, vive aquela coisa, e ai depois, pula para outra polaridade, porque é a mesma coisa, seria a mesma coisa, só que diferente polaridade, você vive de um lado, e depois você pula para o outro, não tem drama, acho que, acho que a gente, às vezes tudo bem, tem que levar a vida a sério, no caso de responsabilidade, muito sério, para ficar sempre preocupado, e de, sabe, de ruga aqui, não adianta nada, é muito isso, cara, não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela, vai comer com o celulite, ou sem celulite, relaxa, tipo assim, sabe, está tudo de boa. É exatamente isso, exatamente isso, eu acho que você finalizou bem, né, tudo isso que, você trouxe uma quantidade, de informação super interessante, de falar de tantas, tantas coisas, essa sua habilidade, de trazer tanta coisa, em tão pouco tempo, né, e eu entendi, tá, eu acho que entendi, tudo que você falou, das coisas que você trouxe, vai voltar lá, é, de repente, se não entender, eu volto lá na fita. Mas, você resumiu, né, que é essa questão, da amorosidade, que no, o cerne, né, de tudo, é o amor, porque é esse amor, que vai transformar, inclusive, esses padrões, que a gente nem sabe, de onde vem, que que é exatamente, e nem vai saber, que você vai passar, essa vida toda, vai ser pouca, pra você descortinar tudo, e nem tem graça, nem sei se é isso, o babaculejo é esse, né, então você vai, realmente, se você coloca, esse olhar amoroso, né, em você, em cada partezinha, em cada, de cada vez, né, porque não vai fazer tudo de uma vez, não vai rolar, é claro, o processo, como você falou, tudo que você viveu aí, são processos de anos, a vida, entender essa cocriação, entender o que você vê, ou como você vê o outro, e acessar, tudo isso que você falou, né, que vai acessando outras consciências, vai aumentando a sua frequência, só pode ser, através do amor, do olhar amoroso, né, que você vai trazendo, como você vai dar o nome, pra isso, as milhares e infinitas formas de fazer isso, chegar, fazer isso acontecer, cada um vai fazer o seu jeito, porque eu falo assim, eu penso assim, né, você falou de várias ferramentas aí, de tanta informação, e o cara que tá lá numa ilha, na caixa prego, que tem um barquinho, que não tem nem internet, você acha que o cara vai ficar ferrado, largado lá, e vão abandonar ele, vão estar descargando o planeta, vão mandar em todo mundo embora, e ele vai junto, porque ele não tem internet, ele não sabe nada, o que a gente falou aqui? Não, ele não vai acessar tudo isso, ele nunca vai saber, nunca vai ouvir esse nome, a caixinha que você recebeu com o nome lá, nunca, e aí? Então assim, todo mundo vai chegar, e cada um do seu jeitinho. É a experiência, que vale a experiência, no final das contas. Exatamente. Eu vejo assim, a fonte como uma, um ser viciado, em gerar informação, então quanto mais você se movimenta, quanto mais em situações difíceis, você se coloca para aprender mais, porque a inteligência é isso, né, é você sair de situações difíceis, se colocando sempre em challenge, com esse diazinho. Ah, como é, você se coloca sempre a prova, né, tentando ver as situações, é isso que gera sinapses, exato, obrigada, é isso que gera sinapses, é isso que vai tornar a gente cada vez mais safo, eu falo que no Brasil, a gente que nasceu no Brasil, tem uma vantagem muito grande, mesmo marido, tudo para ele era problema, porque ele não tinha problema de verdade, sabe, e aí eu vi que não ter problema, é um grande problema, porque problema tem solução, e se não tem solução, já está resolvido, então assim, eu vi como é que a gente é abençoado por nascer na crise, porque ele falava, ele ficava me ameaçando, às vezes, você vai separar, você não tem dinheiro, eu falei, tem, todo mês eu tenho dinheiro, eu falei, eu sobrevivi, é com menos salário mínimo, eu sustentei minha família inteira durante 20 anos, 10, 12 anos, sei lá, eu falei, se você me largar, pelada, pelada não, tá, com a roupa do corpo lá, sei lá, eu vou me virar, eu vou conseguir, eu dou um jeito, como meu pai falava, minha filha, tu não é quadrada, se vira, eu vou me virar, eu me viro, eu consegui sustentar a família do dia para a noite, que a gente, meu avô, tipo assim, gosta do color, né, e tipo, perdeu tudo, do dia para a noite, eu tinha 20 anos, eu falei, cara, o que a gente vai fazer agora, eu estava sem emprego, minha avó falou, o dinheiro acabou, eu falei, como assim, o cara roubou a minha avó também, foi uma coisa assim, e aí, eu falei, vou vender os doces da minha avó, minha avó cozinha bem, meti, chegue predatado, comprei uns potinhos, comprei isopor, comprei tudo, fazia com ela, eu fui ambulante, eu fui ambulante quase um ano, sustentei a família, vendendo torta, tipo assim, a gente se vira, amigo, sabe, e isso é que traz essa coragem, isso ativa a coragem na gente, eu já vivi tudo, o pessoal, você não tem aqui nessa empresa, não paga bem, eu falei, amigo, você já teve em outra empresa? Não, eu falei, pois é, eu já estive no inferno, você reconheceu o paraíso, então quando eu já conhecia as duas polaridades, já morei no meio da noite, já tinha que sair no meio da noite para poder fazer x lá na casinha, inventar escorpião e aranha, dentro do chuveiro, falei, amigo, depois disso, eu sou, como é que é, aquela xena raia da selva, era de, amigo, não tem medo de nada, ah, é uma barata, agora eu não mato, é uma barata, só bota lá para fora, tadinho, eu estava descansando aqui, meditando, fui descansar depois um pouco, eu não consegui, tive que levantar, porque eu vi a mosca batendo no vidro da varanda, tadinha ela queria ir embora, eu estava se machucando, tadinha da mosca, porque aqui o meu marido não mata nem mosquito, meu marido o mosquito está mordendo e fica, que é tipo, essa ideia budista, ele não é budista, mas a gente simpatiza com a ideia budista do respeito à vida, então, outro dia eu estava dirigindo, quase cometendo um acidente, entrando um mosquito que tinha no carro lá na Itália, me ajuda ele, matar é com você, eu falei, eu estou tão iluminada, meu irmão falou, eu quero ver aqui no Brasil, e o mosquito não fala, ele fala com a abelha, ele fala com os bichinhos, e todos eles escutam ele, ele fala, você não pode afastar assim, não pode ser agressivo, porque ele vai sentir essa agressividade, você tem que ser amoroso com o bichinho, e ele quase não teve um mordido de mosquito, também eu estava do lado, meu sangue é ao positivo, quente, e aí tudo é mais fácil de mim, você tinha a risca, você tinha a risca, é isso mesmo, nossa, olha, o campo, não precisa nem falar, o campo energético está em plena expansão, que baita contribuição, ideia, de verdade, é uma delícia te escutar, porque esse poder da oratória que você tem é teu, e é de uma maestria, porque flui, né, e você tem muito conhecimento, você tem muita experiência, e com toda a certeza absoluta, eu não tenho, assim, ó, nenhuma dúvida, você é uma baita estrela, que está aqui, para, inclusive, nos ensinar, porque eu aprendi muita coisa com você, nesse dia, então, muito obrigada, de coração, muito obrigada mesmo, foi uma honra estar com você, obrigada, muito obrigada. por isso que eu falo espelhinhos do bem, porque eu tudo, as pessoas falam, ah, André, você, eu falo, cara, eu não sei se vocês já viram algumas lives, eu falo, tem lá, Elisabeth falando, André, você é linda, eu falei, gente, Elisabeth é linda, porque eu acho, eu já falava que está cheio, coração, muito grata, Karina, você é uma estrela, todos nós, e que eu espero que, tipo, se eu plantei alguma sementinha, se eu dei algum tipo de ajuda, para pensar, alguma coisa que você vai tentar pesquisar, tipo assim, pega as informações, acho que a gente ia escutar, ia ouvir todo mundo, e pegar essa informação, pesquisar, trazer para a nossa vida, experienciar, essa é a sabedoria, eu estou passando conhecimento, baseada na minha sabedoria, que eu aprendi, levei para a minha vida, coloquei em experiência, e passo para vocês com todo carinho no meu coração, para que de repente isso possa ajudar, que vocês tragam para a vida de vocês, coloquem em prática, através do seu filtro, na sua experiência, e ver se dá certo, né, porque assim, espiritualidade é lindo, mas a gente está na matéria, tem responsabilidade aqui, enquanto esse tipo de espiritualidade, que a pessoa fala positividade, espiritualidade tóxica, né, que na verdade é fuga, que eu vi isso, meu marido fazendo isso no início, ele meditava muito, porque ele sai do corpo muito fácil, e eu falei, isso é fuga, você está na terceira dimensão, você tem uma responsabilidade aqui, nós viemos ancorar, e para ancorar, nós temos que estar ancorados, ainda mais homem, que a polaridade positiva é cosmos, a gente, a negativa já está na Terra, né, nós somos a Terra, todos nós, mas o homem tem aquela coisa mais de estar lá, né, por isso que tem muitos, eu estou vendo muitos eventos xamânicos, de uso, homem para ancorar mesmo, então, eu acho que o nosso processo aqui, a nossa responsabilidade seria como se todo mundo se tornasse um obelisco, a partir do momento que você está andando na Terra, centrado, tem os chacrinhos alinhados, ou seja, você ali, firme, que nem um bastão, por onde você caminha, a Terra sabe onde você está, pela tua frequência de conexão com ela, pela consciência que você tem, a gente vai ancorando toda essa, é uma antena mesmo, a gente vai trazendo essa informação cósmica, e ancorando no planeta, e ao contrário, né, isso que eu, tipo, essa terapia que eles me passaram, tal, que eu faço esse combo de terapias aí, da conexão cósmica, é isso, formar essa estrutura, ancorar nossa energia, levar a consciência para as nossas raízes, até o centro da Terra, levar a informação da Terra para o cosmos, criar essa árvore, nós somos uma árvore, né, deveríamos, assim, está aqui atrás, está aqui, mas, eu acho que a gente, quando a gente tem essa consciência, de que eu estou aqui, para ancorar essa energia, para poder, opa, vai apagar, vai ficar apagada mesmo, quando a gente está trazendo essa informação, que a gente está, finalmente, cumprindo o nosso papel, de ancoradores de consciência, e a gente está fazendo o nosso trabalho, por isso que é tão importante, a gente se conhecer, e ancorar essa energia aqui. É, exatamente. E, eu falo tanto, né, tadinho? É, é, é para isso que a gente, realmente, tem, é, buscado, esses encontros, né, justamente, para trazer, porque, às vezes, às vezes, a gente até já sabe, cognitivamente, já ouviu, mas a forma como o outro traz, vira uma chavinha, né, agora sim, daquele jeito, eu não tinha conectado, mas agora, como é, você cansa de ouvir coisas, e às vezes, de um outro jeitinho, porque naquele momento, você já estava, um pouco transformado, e pronto, aí você vai para outro patamar. Então, Andréia, muito obrigada, realmente, muita luz, e fora a alegria, né, que chega da dorzinha aqui, ó, de um tempo, a gente falou com você, a gente ativa uns pontinhos deliciosos, aqui, de tanto rir, de alegria, expande muito o coração, dá esses sorrisos, dá essas gargalhadas, sorrir com você, porque você tem, realmente, essa frequência alta, essa energia, essa alegria, e é, só essa alegria, só, se você tivesse, né, não tivesse tanto conteúdo, que tem, mas se eu trouxesse, essa alegria, essa disposição, e fazer todo mundo rir, já é, nossa, uma abertura, um portal incrível de luz, na vida de todo mundo, então, muito obrigada por você estar aqui, nessa vida, sendo tudo isso, trazendo essa alegria, trazendo essa luz, trazendo esse conhecimento, e a gente, realmente, curte muito, te ver, participar das suas lives, assistir você, porque a gente, realmente sente isso, muito obrigada, e vamos passar outras vezes, para você trazer, suas novidades, aí, que eu sei que vai vir novidades, a gente, combina, tá bom, muito obrigada, muito obrigada, Sandra, Bete, muito obrigada, muito obrigada, que está assistindo isso agora, muito grata, gratidão, e bem-vindo também, por disponibilizar esse canal maravilhoso, esses encontros, incríveis, com pessoas muito especiais, realmente levando, muita luz, para todos os lugares, ativando na gente, esses pedacinhos de luz, é muito lindo, muito obrigada, e a você que ainda não, não acessa esse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, delicioso, com as amigas, com todo mundo, vamos espalhar essa alegria, para todo mundo, tá, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau, tchau.